Música 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 Que vermelhinho Tchau, tchau. A gente tá aprendendo muita coisa, né? Eu vou deixar você ir daqui pra amanhã. A gente tá aprendendo a olhar. Ah, tô cheirendo. Café da manhã, breakfast. Fruta? Não, aqui é uma... Becomes a lava. Olha! Como é que se torna? Se torna muito bom. Você quer provar? Eu vou matar a tente. Sim. Conta a gente sua experiência. Como é que se torna? Mais peixe? Sim. É tipo de coco. Salta de mel. Salta de mel. Um beijinho, não gosta de castanha, né? Beijo. Não quer provar um gosto de castanha, né? Juicy, juicy. Come todo, mãe. Ah, eu acho que eu ia terminar. Não é tão ruim, né? Amazô no telefone. Não vou tirar nada de água. Olha lá, vamos dar uma passada pra ser garanta. Bora. O que é? Assim, perto. Assim, mas me deu com canoa arremata. E ela assim, na beirada bebendo água. E aí, vamos lá. Vamos fazer um pouco curto. Vamos fazer um pouco curto. Sim. Vamos fazer um pouco curto. aqui. Vamos. Vamos fazer um pouco curto. Vamos fazer um pouco curto. Vamos fazer uma borracha. Você vê? Ah, agora já está. A gente, agora. Um pouquinho. Ah, não deu queira. Ah, eu ganho. Live from Amazon.com Se você gostar desse show, eu estaria feliz se você acompanhar esse canal de YouTube. E para mais notícias, você pode ir ao live-from-amazon.com blog. E você pode me comprar um café lá. E você pode me comprar. E você pode me comprar. E você pode me comprar. E agora eu vou nesse horno para fazer薄 Railway. Su Cicu. Vão Karate aye e tem 1943 n Shinob 잠깐. Obrigado.